Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais três pontos do Campeonato Brasileiro, né? Muito legal vir aqui falar depois de vitória. Foi um jogo que aparentava ser muito mais fácil do que realmente foi. O Atlético fez um bom primeiro tempo. No segundo, o Goiás aumentou o poderinho de marcação ali, acabou dificultando um pouco o time. Mas mais três pontos. O Atlético somou todos os pontos possíveis até aqui. Ganhou o primeiro jogo do Fortaleza e ganhou o jogo contra o Goiás. E teve uma coisa comum desses dois jogos. Acredito que o Atlético foi até melhor no jogo fora de casa, contra o Fortaleza. Mas teve um jogador que marcou nas duas partidas. Deu uma assistência ontem também, vencendo o destaque do time nesse começo de campeonato. Que é o Vitinho. O Vitinho é um jogador que ainda atrai uma certa desconfiança dos torcedores. Muita gente ainda não bota tanta fé no Vitinho. Queria ver o Jajá no lugar do Carlos Eduardo, que vinha sendo titular no restante da temporada. Mas esse, a torcida já tinha entendido. Pô, o Carlos Eduardo não dá. Mas então, muita gente pediu o Jajá. Muita gente pediu o Pedrinho numa posição diferente do que ele está habituado a jogar. Mas acabou sendo o Vitinho. O jogador que assumiu essa posição e vem dando uma resposta. Não só nesse início de brasileiro. Na reta final do campeonato paranaense. Acabou ajudando ali no lance do mundo cidadinho. Que foi muito importante para o Atlético conquistar mais um campeonato paranaense. Foi um jogo que levou uma vantagem para a grande decisão que acabou sendo fora de casa. Então, o Vitinho... Por que o Vitinho atrai tanta desconfiança? Acho que o Vitinho tem um índice de erro grande. O Vitinho erra bastante. Mas porque o Vitinho tenta bastante. O Vitinho não tem medo de ir para cima. O Vitinho não tem medo de arriscar um chute. O Vitinho não tem medo de realmente incomodar o zagueiro adversário. E é uma posição que lida com essa questão do índice de erro muito alto. Pela questão da tentativa e erro realmente fazer parte da ponta esquerda. Muita gente tem o imaginário. O ponta esquerda é triblador. O ponta esquerda, enfim... Que causa um alvoroço ali no lado direito da defesa adversária. Aquele cara que bota o centroavante na cara do gol. E é basicamente isso a função do Vitinho. É acelerar um estilo de jogo que em muitos momentos aparenta ser muito lento. Mas isso o ponta esquerda é o cara que ataca as costas do adversário. É o cara do drible. É o cara da aceleração. Então o Vitinho tem uma responsabilidade muito grande. Isso acaba gerando em alguns lances uma afobação excessiva. Isso acaba gerando uma marcação excessiva. Afinal, você acaba dobrando. Mas é o jogador da amplitude. É o jogador da velocidade. É o jogador do drible. Vem sendo o jogador da finalização. Afinal, vem fazendo seus jogos. Então é uma posição muito curiosa. Porque o Atlético tinha um jogador que vinha rendendo bastante. Mas era um jogador que errava muito também. Se a gente lembrar do índice de erro do Rony, era um índice muito considerável. Mas o jogo passava muito pelo Rony, assim como vem passando pelo Vitinho. Ao mesmo ponto que ele errava bastante, ele ajudava bastante também. Porque tentava muito. Porque arriscava muito. Porque não tinha medo de errar. E não é só esses dois jogadores do universo Atlético. Se a gente for pegar os grandes pontos perdidos do futebol mundial, esse índice de erro é muito grande. Sterling é um jogador que foi desenvolvido pelo Guardiola. Mas mesmo assim, tenta muito e erra muito. Vinícius Júnior, no Real Madrid, tenta muito e erra muito. Mas a gente vê a evolução de um jogador que foi campeão paranaense, esperou seu momento no profissional. Na última temporada já vinha ajudando. Ajudou no jogo contra o Internacional. Ajudou no jogo contra o Atlético Mineiro. Ajudou no jogo contra o São Paulo. Um jovem que faz sua primeira temporada de Campeonato Brasileiro, como era o Vitinho. Uma temporada ali que ali era realmente uma verdadeira opção. Um décimo segundo jogador ali em vários momentos. Décimo terceiro, acho que a primeira opção, era o Cirino, o Tony Anderson. E o Vitinho conseguiu ajudar, conseguiu somar pontos para o Atlético. A gente vai ver vários jogadores que existe uma esperança até maior do que no Vitinho, Tedrim, Jajá, que dificilmente vai conseguir entrar no jogo e decidir como o Vitinho fez ano passado. Também por escolha do Dorival, né? Mas é um jogador que consegue dar essa resposta no seu primeiro ano como sendo realmente uma opção. É algo que a gente tem que dar muito mérito porque é realmente muito considerável. Então, chega em 2020 numa situação de, pô, o Carlos Eduardo chegou com investimento, o Marquês Gabriel pode jogar ali também. Mas vem vendo seu espaço, vem jogando bem. O Atlético tem opções ali, pô, o Giovanni pode jogar ali, o próprio Marquês Gabriel, como eu falei, pode jogar ali. Mas, realmente, quem vai se sobressaindo é mais um piá. Então, segue a lenda da fera piazada. E é mais um jovem que parte desse processo. O Atlético tem vários jovens, escalas diferentes de jovens. O Jajé é muito novo. O Vitinho está um pouco na frente em questão de idade. Talvez o Jajé seja mais habilidoso, mais protagonista. Mas vamos ver se é o momento realmente do Vitinho. Se o Vitinho pode ser utilizado, se o Vitinho pode ajudar. Ele vem ajudando. Então, acho que a torcida pode pegar um pouco mais leve com o Vitinho, que é um jogador que, cara, vem dando uma resposta. Como eu falei, a reta final do Campeonato Paranaense era um laboratório. Quem conseguisse dar indícios que poderia ajudar ia acabar jogando mais vezes, tendo uma sequência. O Abner Vinícius aconteceu isso. Aí teve a coincidência do Azevedo não poder jogar. Do Adriano acabar indo para a Europa. E o Abner Vinícius decolou e está indo muito bem também. Daqui a pouquinho tem vídeo sobre o Abner Vinícius. Hoje eu vou falar sobre todo esse lado esquerdo do Atlético, que é composto por Abner e Vitinho, e vem dando muito certo. Então, acho que o Vitinho precisava dessa sequência. Vem muito bem nessa sequência. É um jogador que pode melhorar em várias questões, vai se desenvolver. Mas é esse o processo do Atlético. Pegar o jogador, descobrir o jogador, e fazer todo um passo a passo com ele. Chegar, botar, que ele vai decolar. Então, tenham calma com o Vitinho. Tenham calma com o Pedrinho. Não fica cobrando muito o Pedrinho no último titular. Cria uma expectativa muito grande. Se ele não conseguir suprir essa expectativa nesse primeiro momento, pode rolar uma decepção muito grande. Misma coisa com o Jajá. Então, até calma. É um processo que é difícil. É você começar a carreira profissional de um jogador que tem muito talento, que tem muito potencial, mas precisa de calma. O Atlético vai saber gerir. Pô, é um momento desse? É um momento desse? Acho que o Dorival até vem errando em algumas escolhas. Falei para não ter muita expectativa no Pedrinho, mas acredito que ele mereça mais alguns minutos. Já, já, eu já teria mais calma em relação a ele. E venho muito feliz aqui falar dessa boa fase do Vitinho. Quero saber o que vocês estão achando. Se está sendo realmente legal otimizar o Vitinho, jogador da aceleração, jogador da velocidade, jogador que dá um toque diferente nesse jogo do Atlético, que é muito de posse de bola. É um jogo que eu sei que acaba irritando o torcedor. Quem vê com o olho mais analista, acaba, pô, esse jogo faz sentido. Domina o time adversário. Cria possibilidade através da posse de bola. Mas o torcedor quer ver um jogo mais incisivo. Ainda mais se o torcedor do Atlético, que tem 2019 ali, ainda na lembrança, uma memória efetiva muito forte, um jogo de transição, um jogo de velocidade. E o Vitinho vem sendo essa fonte de velocidade, essa fonte de rebeldia, essa fonte de ousadia, essa fonte de drible em meio a um jogo que, em vários momentos, realmente acaba sendo muito lento. Eu não acho isso ruim. Não existe o certo e o errado. Acho que o Atlético vem conseguindo um desempenho legal. Mas o Vitinho vem trazendo algo que o torcedor cobrava que é ser mais rock'n'roll. Não lembro? Foi um inscrito do canal que fez uma analogia que foi muito legal. O Thiago Nunes era o rock'n'roll. O Dorival é um jazz. E o Vitinho é o cara responsável por acelerar um pouquinho esse jazz do técnico Dorival Júnior, que vem fazendo o meu trabalho. Eu gosto do Dorival Júnior. Acho que pode melhorar em vários pontos. Mas vem gostando. E um dos pontos que eu acho que ele vem acertando muito é dar chances para alguns jovens. Outros ainda precisam desse momento, dessa sequência. Mas sabe o Vinícius vem tendo sequência? É o Eric teve sua sequência? O Kelvin precisa de mais sequência? O Halter vem tendo seus minutos? O Vitinho vem tendo seus minutos? Então o Dorival vai começando a inserir a piazada no meio de um trabalho. E a piazada vem fazendo por onde? Porque o Vitinho já fez muito mais que o Carlos Eduardo na temporada. E merece não só a confiança do Dorival, mas a sua também. Tá aí em casa. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Mano.